Comandada pelo vereador Luiz Rossini, foi realizada a sétima reunião ordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Na pauta do dia, foram debatidos e votados pareceres e emendas sobre projetos de lei. O primeiro tratava sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no município de Campinas. O segundo projeto, já vou anunciar, é o projeto de lei complementar 295, de 3 de dezembro de 2020, que dispõe sobre parcelamento e ocupação e uso nas áreas rurais e urbanas das áreas de proteção ambiental de Campinas. Com a presença dos vereadores Paulo Gaspar e Major Jaime, todos os pontos levantados na reunião foram aprovados por unanimidade. O parlamentar Paulo Gaspar comentou sobre a segunda pauta do dia. Porque hoje, infelizmente, em 2018, quando foi feita a Lei 208, de lei de uso e ocupação no solo, e posteriormente a aprovação da lei da APA, foi suprimido a possibilidade de você ter um terceiro pavimento inferior na APA. Então, hoje você pode ter um pavimento térreo, no nível da rua, por exemplo, um pouco abaixo, um pouco acima. Existe um parâmetro ali de um metro e meio, ou acima, ou abaixo da rua, esse é o pavimento térreo. Aí você pode ter um acima. E abaixo, a lei se omitiu. Sendo que na cidade inteira você pode fazer, desde que o terreno tenha um aclive, um aclive quando sobe, ou declive quando desce, acentuado. E isso favorece não só a questão de custos da construção, mas beneficia a questão do movimento de terra. Você não precisa movimentar tanta terra. Você vai ter menos caminhão de terra movimentando pelas ruas da cidade. O vereador Major Jaime se colocou à disposição para futuros debates da comissão. Presidente, só agradeço. Agradeço por fazer parte da comissão. Estarei sempre à disposição quando for necessário. Principalmente em temas importantes, como foram esses dois. E acho que realmente esse último aí faz uma correção que viabiliza outros projetos futuros aqui na cidade. Ao fim da reunião, o presidente da comissão de meio ambiente, vereador Luiz Rossini, explicou os detalhes dos assuntos debatidos. Parecer exarado sobre o projeto do executivo, que faz adequações na lei de uso de ocupação de solo na região da APA de Sousa e Joaquim Egídio. Houve uma falha na elaboração da lei que deu um tratamento diferenciado para um tema que é comum na cidade inteira. Que é permitir nos terrenos de aclive ou declive que se possa ser considerada a garagem como terceiro piso. Sem afetar o potencial construtivo da área. O outro projeto é de autoria do vereador Nelson Ozzi, que na verdade acrescenta um artigo na lei que proíbe a soltura de fogos de artifício estampido na cidade de Campinas. Campinas foi pródiga, aliás, foi na época vereador Jonas Donizete, depois prefeito, que fez essa proibição. A gente sabe que os fogos de artifício, além do incômodo, do ruído, dos danos que causa principalmente ao ouvido dos animais, as aves, às vezes provocava acidentes pelo manuseio inadequado por crianças ou inadvertidamente até por adultos. Mas ela não previa uma penalidade. Então, o vereador Nelson apresenta uma proposta de colocar multa de 100 a 500 ufix para quem descumprir a lei. E a comissão, e do ponto de vista ambiental, os dois projetos atendem as diretrizes, ajudam Campinas com relação ao aspecto ambiental, por isso receberam um parecer favorável da nossa comissão. Obrigado.